Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Toda a verdade sobre ele ou ela hoje em relação a você, consulente Saiba tudo, pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa que você vai mentalizar aí, meus amores Olha, já mentaliza a pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção A primeira opção é o cristal verde e a segunda opção é o cristal vermelho Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade aqui quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedia Já quero lembrar a todos que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade São para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E você que chegou aqui hoje no canal, que ainda não me conhecia Te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias tem vídeo novo, todo dia tem tema diferente E você não vai querer perder, então já se inscreva porque é grátis, meus amores Venham fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos, tá bom? Vou começar aqui a leitura, ó, pra quem escolheu o cristal verde Vamos ver toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você hoje E hoje é bem completo, hein, gente? Olha só Pensamentos, sentimentos e atitudes, tá? Então já vai mentalizando aí o seu ser de luz Essa pessoa que você tá querendo saber Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura Vamos ver o que vem aqui hoje Vamos lá, tarô? Mentaliza aí essa pessoa A sua pessoa, consulente Vamos começar aqui com os pensamentos Vamos lá, toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você hoje, consulente Os pensamentos dessa pessoa em relação, né, aí ao consulente hoje, tarô Os pensamentos desse ser de luz aí Vamos ver aqui o que vem Tá saindo aqui o as de ouros, olha só Então já estou vendo que essa pessoa está pensando em te oferecer Um início ou um reinício com estabilidade, consulente Já, né, é uma pessoa que, olha Tá pensando, usando bastante a razão Olha, a rainha de espada saindo aqui A carta do página de pausa Tá querendo vir falar isso pra você, né Entrar em contato com você, olha Falar verdades aqui E manifestar esse início ou esse reinício com você, meus amores Então, olha só Pensamento dessa pessoa Tá pensando assim muito forte Em vir de uma forma sincera, tá Porque, gente, aqui tá saindo a carta do sol também Então, de vir de uma forma sincera Conversar com você Entrar em contato com você Pra gente falar isso Que deseja ter um início ou um reinício aqui com você Com estabilidade, não é de qualquer jeito, tá É um início ou um reinício estável Já pra vocês partirem pra um algo mais sólido, tá E essa pessoa tá fazendo isso, ó De cabeça feita, né Bem pensado, ó Sabendo o que está fazendo Não é aquela pessoa que tá agindo de uma forma impulsiva Não, aqui eu vejo uma pessoa que pensa antes de agir Tá E vem falando verdades, né, gente Querendo fazer as coisas aqui, ó De uma forma realmente verdadeira, honesto Tudo às claras aqui Então, tá realmente, né Pensando em manifestar Esse relacionamento aí com você Se você tá distante Se você teve corte Se você teve alguma coisa aqui Saiba que esse ser de luz aí, ó Já pensa Em te oferecer Em te propor, na verdade, né Esse início ou reinício Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando em relação a você Qual é a energia que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Vamos ver, olha aqui A sacerdotisa Então, é uma pessoa que está pensando bastante Usando aqui, gente, olha Toda a intuição dele ou dela Pra fazer, né O que acha que é o mais certo Pra fazer, como eu falei aqui, né De caso pensado Já sabendo o que está fazendo, né Aqui Então, é Talvez Esteja um pouco misterioso Talvez não esteja, assim Demonstrando tudo isso Que eu tô falando aqui pra vocês Mas, olha Saiba que está pensando Tá Mesmo que seja uma pessoa Um pouco introspectiva Aquela pessoa que Muitas vezes, né Não demonstra muito O que está pensando aqui, né Mas que está pensando nisso Né Mesmo que não demonstre isso pra você Ou que não te fale, consulente O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Pra eu acrescentar Vamos ver os pensamentos Dessa pessoa Em relação ao consulente hoje Os pensamentos Desse ser de luz aí A roda Tá pensando que vocês São do destino um do outro Que por mais que vocês Já tenham tido altos e baixos Ainda terão chance De ter um novo ciclo Muito mais harmônico, né Muito melhor aqui Então, essa pessoa Tá pensando coisa boa, gente O que mais? O que ela está pensando? Rei de espadas Olha só Já tinha saído aqui A rainha de espadas Então, tá usando a lógica, né Não é uma pessoa que tá ali Agindo assim Na louca, né Não Tá usando o lado lógico O lado racional Realmente Como eu falei aqui Isso aqui é importante eu falar, gente Porque saiu duas vezes, tá Então, é importante eu te falar Que Não tá, né Agindo assim De uma forma Sem medir consequência De uma forma assim Até irresponsável Não, pelo contrário Tá sabendo o que está fazendo Tá pensando em te propor Essa estabilidade E já vem de cabeça feita Sabendo o que quer Da relação com você Consulente Tanto é que vem propondo Estabilidade Então, não é aquela pessoa Que, ah, não sei Não, pelo contrário Aqui é uma pessoa Que sabe o que quer E que vai vir, ó Te propondo algo verdadeiro Realmente querendo Construir, né Alguma coisa aqui com você O que mais? Vamos perguntar Pro Baralho Cigano também, gente Vamos lá Baralho Cigano Quero saber, né Toda a verdade aqui Os pensamentos Dele ou dela Em relação ao consulente Os pensamentos Dessa pessoa A carta da foice Aqui tá falando De um corte Mas vamos ver o que É, olha Vai querer cortar Essa questão, né De usar máscaras Ou então De não ser tão verdadeiro Se essa pessoa De repente Não estava sendo, né Tão verdadeiro Vai cortar Essa situação aqui, ó De usar máscaras Com você Ou então De falar coisas Que não correspondam A verdade, né De certa forma Aqui Essa pessoa Vem cortando isso Tá pensando em cortar isso Então se é uma pessoa Que tava sempre Sendo um pouco De repente Jogando, né Sendo um pouco Ali dissimulado Querendo Mostrar uma coisa E fazendo outra Olha Aqui vem cortando As máscaras Vem jogando fora, né Todas as máscaras Aqui Aqui não A pessoa tá querendo Verdades aqui agora Com você Consulente É o que tá pensando Tá, gente É claro que a gente Vai ver aqui também Os sentimentos, né Vamos ver também Os sentimentos Dele ou dela Em relação a você Hoje, tá, gente A energia do momento Aqui Vamos perguntar também Os sentimentos E os sentimentos Dele ou dela Em relação Ao consulente Hoje, tarô Os sentimentos Dessa pessoa Em relação ao consulente Hoje Aqui tá saindo As de espadas Olha só Um início Ou um reinício Com tudo esclarecido Essa pessoa Tá sentindo Que tem que ser Verdadeiro Com você Consulente De alguma forma Você Pode ser que Demonstrou isso Pra essa pessoa Ou então Talvez você tenha Colocado isso mesmo Como uma condição Né Porque aqui tem Casos e casos Mas Essa pessoa Tá sentindo Que esse início Ou esse reinício Tem que ser Na base da verdade Tá O que mais E agindo certo Olha aqui A carta do hierofante A carta da justiça Olha só, gente Que coisa incrível, né A pessoa querendo realmente Agir com justiça Agir de uma forma Correta com você Contudo Esclarecido, tá Então tenha esse sentimento Tá percebendo Que tem que ser Dessa forma Se não for Dessa forma Talvez, né Você não queira Talvez não seja, né Ali Bem recebido Por você Então essa pessoa Tá Nessa Energia aqui Vamos ver Cavaleiro de ouros O que mais E também A carta do Cavaleiro de copas Olha aqui Tem movimentação, né Então tá sentindo Que tem que se movimentar Olha Tem sentimentos Por você Olha essa carta Meus amores Linda essa carta Né Do cavaleiro de copas Então é uma pessoa Que tem sentimentos Pra te oferecer É É um sentimento De cavaleiro de copas Né Então assim Tem bastante sentimento Aqui Essa pessoa Vem querendo Ó De repente Até te oferecer É Um encontro Né Romântico Aqui pelo que eu estou vendo Né Tá sentindo isso Né De te oferecer De repente Ó Esse encontro Aqui Meus amores Né É uma pessoa Que vem com a proposta Da estabilidade Como eu já havia falado aqui Né Já havia dito Ó Cavaleiro de ouros Então vem Vem querendo entregar Os sentimentos Né Pra você Porque aqui A gente tá vendo Sentimento Mas tá sentindo Que tem que ser Algo verdadeiro Que tem que ser Algo justo Então olha Gente Se essa pessoa Né De repente Não estava agindo assim Como eu falei aqui Ó Tá cortando As máscaras Né Se não agiu Assim com você Saiba que agora Tá sentindo Que precisa vir De uma forma diferente Está vindo Dessa forma Diferente aqui Tá Mas vamos perguntar Pra esse outro deck Aqui também Né Vamos ver o que vem Nesse outro deck Sentimentos Dele ou dela Em relação Ao consulente Vamos lá Sentimentos Dele ou dela Em relação ao consulente Hoje Tarô Sentimentos Dessa pessoa A carta do carro Ela tá sentindo Que é o momento De se aproximar De você Meus amores Que mais E o 4 De espadas Né Depois De uma pausa Né Então deve ter gente Aqui que Tava né Em distanciamento Olha aí Quem é que tava Em distanciamento Me conta aí Depois Nos comentários Aqui deve ter gente Que tava Né Nesse Nesse processo De distanciamento Mas olha Pelo que tá saindo Aqui hoje Né Na sua leitura Era apenas Uma pausa Né E essa pessoa Vem ó A movimentação Já saiu aqui Já escolheu O caminho Que quer seguir O caminho Que leva até você E vem com Um bom sentimento Sentindo que tem Que tem que ser Justo Que tem que ser Honesto Que tem que ser Verdadeiro Né Então vem com Bons sentimentos Aqui Olha Se é o que você Deseja Consulente Já escreva Aí nos comentários Em Recebo Assim é Joga aí Pro universo Porque gente Tá incrível Né Essa leitura Aqui hoje Olha Sentimentos Verdadeiros E a gente Tá perguntando Aqui gente Ó Toda a Verdade Saíram cartas Que falam De verdades Aqui ó O sol O as de De espadas Né Ali o as de ouros Também Então a pessoa Vem de uma forma Verdadeira Realmente Vamos perguntar Aqui pro baralho Cigano Também Baralho Cigano Sentimentos Desse ser de luz Aí em relação Ao consulente Hoje Olha O buquê Tem bastante Sentimento Gosta de tudo Que você tem Pra oferecer Consulente Gosta do teu cheiro Gosta da tua Aparência Acha você Né Aí Uma pessoa Com alguns Diferenciais Algo que Atrai Bastante Esse ser de luz Aqui Que mais Que mais Sentimentos A carta da lua Sente que com você Pode realizar Sonhos Né Aqui Uma pessoa Querendo realizar Sonhos Ao seu lado E aqui gente Olha É Fala de Um sentimento Muito bonito Né A carta do buquê Mostrando que Você tem tudo Né Que ele ou ela Admira Aqui Ou então Algumas qualidades Aqui Que essa pessoa Só encontra Em você Inclusive A realização De sonhos Aqui já tinha saído A carta Da roda Aqui também saiu A roda da fortuna Então quer dizer É uma pessoa Que está acreditando Que vocês realmente São do destino Um do outro Aqui Tinha saído A roda Essa Para quem não viu Está aqui Essa pessoa Acredita nesse Novo ciclo Para vocês Está sentindo Que vai ser Algo incrível Né Aqui para vocês Realizar os sonhos A dois Tá Mas aqui tem também As atitudes Né Vamos perguntar também Vem das atitudes Por que Gente Não adianta nada Pensar Sentir E não tomar Atitudes Vamos perguntar Aqui também Para o Tarou Tarou E as atitudes Dessa pessoa Sobre o consulente Né Que atitudes Vai tomar Será que vai ter Atitudes aqui Vamos perguntar Aqui agora Mentaliza aí Essa pessoa Consulente Atitudes Dele ou dela Aqui com o consulente Vamos ver o que vem A carta do julgamento Aqui está me mostrando Essa pessoa querendo Trazer de volta A vida O relacionamento De vocês Então como eu falei Se tem pessoas aqui Que tiveram corte Que estão afastados Que de repente Por algum motivo Foram cortados Da vida Um do outro Saiba que Esse ser de luz Aqui vai querer Ressuscitar O relacionamento De vocês Essa é a palavra Trazer de volta A vida É um relacionamento Do passado E quando eu falo Passado Gente Pode ser um passado De um dia Dois dias Uma semana Um mês Anos Atrás Tanto faz Aqui Você que está Me assistindo aí Vai fazer a sua Adaptação Tá O que mais Nove de espadas Olha Está perdendo noites De sono Pensando Em manifestar Esse Né Em ressuscitar Isso aqui Trazer de volta Né O relacionamento Quatro De ouros É uma pessoa Que está Bastante Apegada A você Essa pessoa Ainda não Ofereceu Pra você Consulente Tudo o que tinha Pra te oferecer Talvez tenha sido Né Assim Até um pouco É Não vou dizer Egoísta Mas Talvez um pouco Avarento Né Porque tem muito Aqui pra te oferecer Ó Mas ainda não te ofereceu Tudo Que tem pra te oferecer Essa pessoa Sabe Sabe disso Né Mas pense Em fazer Isso Né Aqui Em ter atitudes Pra isso O que mais Olha O ermitão E a carta Dos seis de espadas Então essa pessoa Pelo que eu estou vendo Aqui Mesmo pra quem Tá distante Tá gente Saiu aqui O ermitão Ali já tinha saído O quatro de espadas Então quer dizer Muitos aqui Talvez estejam Até em distanciamento Ainda Mas não vai permanecer Assim Essa pessoa Vai ter atitudes Com você Pra trazer o relacionamento De volta E se tiver que deixar Ó Alguma coisa Pra trás Veja se faz sentido Pra você Consulente Pra quem tem que deixar Ó Alguma coisa Pra trás Essa pessoa Vai deixar Olha aqui ó A pessoa Com a malinha Aqui na mão Tá vendo O que tiver que deixar Pra trás O que tiver que De repente Abrir mão Pra poder estar Com você Essa pessoa Vai fazer Porque Tem um apego Né Aqui ó Já está muito Apegado Né Então aqui ó Vai agir de acordo Gente Vai ter atitudes Tá Tá até Com a mente Um pouco perturbada Aqui Mas vai agir O que mais Vamos perguntar Aqui também Pra esse outro deck Tarô Atitudes Dele ou dela Aqui com o consulente Hoje né Aí agora Atualmente Será que vai ter Atitudes Como é que vai ser Né Vamos ver aqui Seis de espadas Mais uma vez Gente Olha Duas cartas Ó Do seis de espadas Então aqui parece Parece que muita gente Aí ó Tem coisas Pra serem Deixadas Para trás Mas vai deixar É o que está saindo Hoje no teu jogo O que mais O oito de espadas Olha Então uma pessoa Que está se sentindo Sem saída Né Aqui pelo visto Ou deixa Ou deixa O que tem que deixar Pra trás Ou então Pode ser Que fique Sem você Mas essa pessoa Aqui não quer Ficar sem você Ó É como se você Fosse consulente Essa bolsinha Aqui né A pessoa aqui Grudadinho né Na bolsinha Ó Não vou deixar Né Daqui Essa aqui Eu não largo Essa aqui Né Não vou abrir mão Então ó Pode estar Até se sentindo Aqui um pouco Sem saída Porém né Vai fazer o que tiver Que fazer Pra não Perder você Consulente Então aqui gente Eu sei que tem pessoas Que talvez até Já se posicionaram Com esse ser de luz Aqui tem pessoas Que já falaram Pra pessoa Né A forma Com que você Deseja ser tratada O que é Que você vai Que você não abre mão Coisas que talvez Você já tenha Até exigido Né Até se posicionado De alguma forma Aqui Pra essa pessoa Agir com você Então essa pessoa Vai fazer o que tiver Que ser feito Viu meus amores É o que eu estou vendo Aqui hoje O que mais Vamos perguntar aqui Também pro baralho cigano Né Atitudes dele ou dela Aqui em relação Ao consulente As atitudes Dele ou dela A carta do homem O que mais Atitudes 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 E Aqui A árvore Então atitudes Dessa pessoa Com você Realmente Né Assumir Um compromisso Assumir Uma estabilidade Reconhecer Que já tem Sentimentos Enraizados Por vocês Meus amores Olha só Que carta bonita Né Essa daqui O homem Junto com a árvore Tá vendo Reconhecer Que já tem Sentimentos Enraizados Por você Não é qualquer Coisa Né Gente Não é à toa Que essa pessoa Vai ter atitudes Não é à toa Que essa pessoa Aqui ó Vai deixar O que tiver Que deixar Pra vocês Poderem Estarem juntos Né Aqui Permanecerem juntos E olha Gente É alguém Que vem De um Distanciamento Isso ficou Bem claro Aqui pra mim No seu jogo Consulente É alguém Que possivelmente Aqui A maioria Talvez esteja Até distante Nesse momento Mas depois Você me conta Aí consulente Essa pessoa Vai vir Falar com você Vai te mandar Mensagem Vai te procurar Ó Pra trazer de volta O relacionamento Tá Vocês me contem Aí depois Se é o que você Quer né Já receba Essa leitura Escreva aí Recebo Assim é Vamos ver Agora aqui Uma mensagem Pro seu Momento Vamos ver O que vem Aqui De aconselhamento Pra você Consulente Vamos ver A mensagem Aqui pra você Qual é a mensagem Pra eles Nave espacial Não tenha medo De cantar Olha aí Ó Pra você Consulente Não ter medo Né Do que vem Do que se aproxima Não tenha medo De ficar feliz Não tenha medo De de repente Ver alguma coisa Diferente Aí né Porque Uma nave Espacial Né Algo Diferente Então pra você Não ter medo Tá Porque pelo visto Vem alguma coisa Diferente Que talvez você Ainda Não tenha tido Né Essa experiência Aqui com essa pessoa Tá Porque eu vi Que era um relacionamento Aqui meio De altos e baixos Tá Então não se surpreenda Se você Vê alguma coisa Diferente Aí Não tenha medo De cantar Tá Não tenha medo Faz parte Faz parte É o que tá saindo Hoje Aqui no teu jogo E se você gostou Ó Deixa seu like Aí pra mim Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Gente Todo dia Tem vídeo novo Aqui no canal Você não vai querer perder Então já se inscreva Ative o sininho Pra não ficar de fora Tá bom Vamos passar agora Pro pessoal Que escolheu O cristal vermelho Vamos lá Gente Vamos ver o que acontece Pessoal do cristal vermelho E agora É com vocês Pessoal do cristal vermelho Vamos lá Gente Mentaliza Esse ser de luz Né Essa pessoa Que você tá querendo saber E vamos descobrir aqui agora Toda a verdade Sobre ele ou ela Hoje Em relação a você Consolente Você vai saber tudo Aqui agora Ó Pensamentos Sentimentos E atitudes Mentaliza aí O seu ser de luz Vamos ver né Toda a verdade Sobre ele ou ela Aqui Em relação a você Hoje Vamos lá Vamos começar aqui Com os pensamentos Tá gente Dessa pessoa aqui Em relação a você Vamos lá Ó Dez de ouros Já começou De uma forma Incrível né Já começou Lindamente aqui Meus amores Dez de ouros Me fala que essa pessoa Tá pensando em estabilidade Né Com você Em ter algo sério Ó Mas que existe um momento Certo Pra te propor isso Meus amores Olha só Essa pessoa Quer agir certo Com você Aqui a carta Do hierofante Quer agir certo Te propondo Uma estabilidade Acha que é o momento Já ó Tá pensando nisso né Que é o melhor A se fazer Aqui tá saindo Nove de paus Me mostrando Que essa pessoa Também não vai Desistir disso De te propor Essa estabilidade De agir certo Com você E olha Aqui gente ó Quando eu falo Em estabilidade Eu tô querendo Falar aqui até Em vocês Partirem Pra um algo Assim De morar junto De casar De constituir Família É solidez mesmo Tá Porque é dez De ouros Tá Então assim Cavaleiro de ouros Aqui também ó E essa pessoa Querendo agir certo Olha o hierofante Aqui Então uma pessoa Querendo seguir O que manda o figurino As normas Da sociedade Aquela coisa né De você casar De você constituir Família De você Morar junto Ai Fênix Mas a gente já tem família Tem muita gente Que às vezes fala assim Pra mim Gente A família que você quiser Constituir com a pessoa Quando eu falo família Meus amores Tanto faz O tipo de família Hoje em dia Nós temos vários Tipos de família O que interessa É o respeito É o carinho É o amor Que vai unir vocês Aqui né E um pouco importa O tipo de família Mas o mais importante ó A pessoa querendo agir certo Com você A pessoa querendo né Algo assim Realmente Sólido com você Algo certinho Tudo certo Tudo arrumadinho né Sem bagunça Entendeu Consulente aqui ó E a pessoa ó Achando que pra isso Claro Tem um momento certo né Vai ter essa hora De vocês É Partirem pra essa situação né Morar junto Casar Essa pessoa Essa pessoa não Pensa em desistir Disso tá Vai defender Essa ideologia Dele aqui Né E tá pensando Já em vir ó A carta do Cavaleiro De ouros Então já me mostra Aqui uma movimentação Tá Essa pessoa tá pensando Já em se movimentar Em vir até você Te propondo Tudo isso Que eu acabei de te falar Aqui Tá Então aqui gente Já saiu a movimentação Né Então essa pessoa Já tá pensando Em se movimentar Vamos ver a energia Que ele ou ela vibra Em relação a você Aqui hoje Qual a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Julgamento Ah Então aqui tem gente Que tava separado Né Olha Essa carta do julgamento Meus amores Mostra a pessoa Querendo ressuscitar O relacionamento Trazer de volta A vida Então pode ser Que tenham pessoas Aqui né Que estavam aí Separadas Ou que estão Né Aqui nesse momento Aqui da leitura Ai Fênix A gente terminou A gente se afastou A pessoa se afastou De mim Pode ter essa Essa questão Aqui pode né Porque é alguém Que você já se relacionou Gente Aqui tá saindo né A carta do julgamento E quando eu falo Alguém que você Já se relacionou Pode ser que você Chegou a ter Algo sólido Né Com a pessoa Às vezes ficou Às vezes Teve uma paquera Às vezes teve né Ali um flerte Não chegou né Ou então chegou Ou então namorou Ou então até noivou Ou então até foi casado Tanto faz Você vai adaptar Para a sua realidade Para a sua realidade Consulente tá O que interessa Que é para todo mundo Aqui É que essa pessoa Está querendo trazer De volta a vida O relacionamento Que teve Ou que estava Tendo com você Tá Então Pense dessa forma Adapte para a sua realidade Tá bom Então aqui ó Tá vibrando o julgamento Tá vibrando Essa ressuscitar Aqui Né Então tá pensando nisso Já tá pensando em se mexer Vamos ver se tem mais coisa Aqui para eu te falar Vamos já pedir um complemento Aqui para o outro tarô Tarô Quero saber os pensamentos Dessa pessoa Em relação ao consulente Hoje Pensamentos Essa aqui ó Rei de ouros Tô falando né A pessoa tá querendo Ser o seu rei de ouros Tá pensando nisso Consulente O que é o rei de ouros Aquele parceiro Companheiro de vida Com quem você casa Com quem você mora junto Com quem você estrutura Uma família O que mais Que essa pessoa Está pensando Só que aqui São pensamentos Né Aqui não quer dizer Que já fez Aqui quer dizer Que tá pensando em fazer Né Vamos ver Pensamentos Pensamentos Cinco de paus Pode tá num conflito Interno aqui ó Tá vendo Tem um dinossauro Brigando com o outro Aqui ó Então tá num conflito Interno Pensando Ah será que é o momento Será que eu já posso Propor Será que é o momento Certo pra isso Pra gente já assumir Um relacionamento Sólido Pra gente já partir Pra isso Então essa pessoa Já tá pensando Refletindo Né Aqui Se já é a hora De vir te falando Isso Te propondo Isso Né Olha A gente vai ver Atitudes aqui também Tá gente Calma Vamos fazer uma leitura Bem completinha Aqui pra você Então tenha um pouquinho De paciência Vamos ver tudo Né Pra ver como é que Estão as energias Como que essa pessoa Vai agir com você Vamos perguntar Aqui também Pro baralho cigano Os pensamentos Baralho cigano Dele ou dela Aqui com consulente Olha aí Tá querendo falar com você A mulher Saiu já você aqui Segurando uma carta E aqui o trevo Então tá achando Que vai ter sorte Na hora que vier Conversar essas coisas Com você Tá bastante Otimista Né Essa pessoa aqui Olha Tá acreditando Né Que vai ter sorte Na hora que vier Conversar com você Na hora que vier Com essa proposta Que não sei Se você tá querendo Consulente Mas se você Tiver querendo Já receba aí Né A leitura Escreva aí Recebo Assim é Receba essa tendência Que eu tô fazendo Né Passando aqui pra você Que tá saindo Aqui pra você Hoje na verdade Né O que tá saindo Aqui eu tô tirando As cartas Na sua frente Consulente Tá bom Vamos perguntar Aqui a outra Né Sentimentos Dele ou dela Aqui Em relação Ao consulente Parou E o sentimento Dessa pessoa Em relação Ao consulente Vamos ver A carta Do seis de paus Tá querendo Sair vitorioso Tá sentindo Que pode Sair vitorioso Que vocês Podem ter Essa vitória Na vida de vocês Que não valorizou Você antes Tá sentindo Isso também Talvez não tenha Te valorizado Mas Que vocês ainda Estão no destino Um do outro Quatro de copas Roda da fortuna Oito de paus Gente Olha lá Oito de paus Vai vir te falar Tá sentindo Que é o momento É aqui É agora Já chegou A hora De te propor Algo sério Olha aqui Olha aqui O cavaleiro De ouros Em cima Essa carta É aquela Né A carta Da Discórdia De vez em quando Aqui no canal Por que Fênix? Porque Né gente A leitura Aqui do canal É coletiva Né E essa carta Aqui ó Pra mim Fênix Fênix Oráculos Quando sai Aqui Pra muita Gente É de um A três Dias Pra essa Pessoa te mandar A mensagem Tá Então né Pessoal Que já recebeu Tá me assistindo Aí agora Conta pra gente Aí né Nos comentários Não deixa eu aqui Né Sem falando Você sabe Que você já recebeu Me conta E pra quem não recebeu De um a três dias Né Existe essa possibilidade Saiba que essa pessoa Tá sentindo Aqui vontade De já te vir Falar com você Muitos vão sentir E já vão vir Né E outros Talvez demore um pouquinho Porque afinal de contas Saiu aqui o cavaleiro de ouros Né Que é o mais lento Do tarot Então gente Mas o que importa É o sentimento E olha Essa pessoa aqui Tá sentindo Que vocês vão Sair vitoriosos Porque ainda que Não tenha te valorizado Antes Agora vem querendo Agir certo com você Agora vem querendo Ir no fonte Né Ainda que tenha Feito um quatro De copas Aqui antes Com você Tá pensando agora Em agir diferente Né Agir de uma forma Diferente É E te oferecer Os sentimentos dele Um sentimento De rainha de copas Não é qualquer coisa Ó É um sentimento Já estruturado Digno Né De realmente Firmar um compromisso Tá Então essa pessoa Olha gente Tem muito sentimento Né É como se a pessoa Tivesse assim Sentindo Olha É a pessoa certa Pra mim Tenho aqui Né Um sentimento Que a gente Tá no destino Do outro Que por mais Que já tenha acontecido Aí alguns altos e baixos Não consigo É Ficar longe O sentimento Que eu tenho É forte Não é qualquer coisa Talvez eu não tenha Valorizado ainda Talvez eu não tenha Oferecido ainda Né O que essa pessoa merece Mas olha Tá querendo oferecer Pra você Consulente Se é o que você deseja Escreva aí Recebo Assim é Porque Tá sentindo Além de tá pensando Tá sentindo Né Tem que falar logo Também Não vai enrolar Muito aqui Não De um a três dias Pra te oferecer Os sentimentos dele Pra gente falar Dos sentimentos dele Tá muito confiante Achando que vai ter sorte Que vai sair vitorioso Tá incrível Essa leitura Hein gente O que mais Vamos perguntar Mais coisa aqui No outro deck Sentimentos Dele ou dela Aqui Pelo consulente Sentimentos Três de espadas Olha Três de espadas Fala de uma mágoa Né Talvez tenha Partido o coração E o três de paus Olha Se essa pessoa Partiu seu coração Se afastando De você Saiba que já existe O planejamento Aqui Pra aproximação Ó Três de paus Três de espadas Junto com o três de paus Então se Furou teu coração Aqui Consulente Ó Furou teu coração Machucou Se afastando De você Ó Aqui Já tá vindo Né Já tá planejando A volta Aqui Já tá querendo Né Se aproximar Ou melhor Se reaproximar Gente Porque aqui É julgamento Né Ó Se reaproximar Pra maioria De vocês Aqui Ressuscitar O relacionamento Que talvez Né Ó Tenha Perdido Aí Né De alguma Forma Tenha se afastado Tenha feito Alguma Alguma coisa Que não foi muito Bacana Né Aí Muito legal Com você Mas tá querendo Mudar Isso tudo Tá E aqui Dos baralhos cigano Dessa pessoa Hoje Aqui Pelo consulente O sol Sentimentos Verdadeiros Sentimento Que essa pessoa Deseja realmente Tá com você Que é muito feliz Com você Quer prosperar Com você Sente que vocês Podem Ter essa conquista Ter essa vitória Ó Juntos Prosperar Tá Ter essa vitória E o sol Gente É uma das melhores Cartas do baralho cigano Viu E aqui a vitória Ó Pra vocês Percebam que tem o sol Aqui também Vocês perceberam Esse detalhe Ó Aqui também tem o sol Né Então Fala de vitória Fala de De coisas verdadeiras Fala de você Conseguindo Sendo feliz Fala de felicidade O sol Então essa pessoa Aqui acreditando Sentindo que pode ser feliz Junto com você Prosperar Ser uma pessoa Próspera Ao seu lado Ter abundância Gente De sentimentos De Ter fartura Na vida aqui Com você Fartura de felicidade Tá Então olha Gente Os melhores Né Sentimentos Aqui Possíveis Mesmo pra quem Teve um coração Partido Tá Então essa pessoa Tá sentindo Que pode Restaurar Esse coração Né Se é o que você Deseja Receba Né Vamos perguntar Aqui agora As atitudes Gente Porque olha Meus amores Não sei se vocês Concordam Comigo aqui Mas olha Não adianta nada A pessoa Ter bons Pensamentos Ter bons Sentimentos E não ter Atitudes Não adianta Então vamos perguntar Então vamos perguntar Das atitudes Aqui também E ficar só Pensando E sentindo Não vai resolver A vida De ninguém Né Mas vamos Perguntar Então aqui As atitudes E as atitudes Dele ou dela Em relação Ao consulente Que atitudes Essa pessoa Vai ter Será que vai ter Atitudes Né Vamos ver Aqui agora As atitudes Dessa pessoa Tarou Quatro de espadas Aqui está me dizendo Que talvez Tenha um afastamento Aqui um momento De espera Tá Talvez demore Um pouquinho Aqui para algumas Pessoas Porém a comunicação Vem Olha o page De pausa aqui Como eu falei Gente A comunicação Vem para muitos De vocês Até hoje Aqui Porque saiu Né Aqui no sentimento A pessoa está sentindo Que precisa Ver falar rápido Mas gente Tem variação Né De caso Para caso Né Quem já está Bem acostumado Com o tarô Que eu sei Que tem bastante Gente Graças a Deus Que me acompanha Aqui Que já estão Bem acostumados Aqui com as minhas Leituras Compreendem muito Bem Quando eu falo Ah não é para todo mundo Compreendem Quando a leitura É para eles Quando não é Eu percebo Que tem bastante Gente aqui Gente aqui Já me acompanha Há bastante tempo Então é fácil Mas tem gente nova Que chega E as vezes A pessoa Não tem aquele discernimento Ainda muito bem Né Está começando A assistir os vídeos Né Então assim Olha gente Nas leituras coletivas Tem essa variação Né Então tem que aprender A saber lidar com isso Tá Muitos vão receber Como eu falei Talvez outros demorem um pouquinho Ó Existe aqui Um período de espera Para alguns de vocês Mas a mensagem Está saindo aqui que vem Né Depois vocês me contem O que mais Vai ter atitudes Vai falar com você Ó Está perdendo noites de sono Pensando nisso Em como falar com você Em como lidar Né Aí Com você Porque tem que deixar Alguma coisa para trás Olha gente Essa leitura aqui Deixa eu passar uma diquinha Para você Que veio aqui Que escolheu o cristal vermelho Pode ser que você encontre Um complemento Para essa leitura No primeiro montinho No montinho Do cristal verde Tá Porque lá também saiu O seis de espadas Aliás Né Saiu uma leitura Assim bem parecida Com a sua Cartas diferentes Mas uma história Bem parecida Então para alguns de vocês Pode ter um complemento Lá no primeiro montinho Não dá para eu avisar O pessoal do primeiro montinho Para assistir o segundo Mas vocês do segundo Eu posso né Falar do primeiro Que eu já fiz o primeiro Então aqui parece Que para alguns de vocês Podem ser realmente Um complemento Tá bom O que mais? Olha Oito de ouros Né Então essa pessoa Está estudando Realmente Um jeito De chegar em você Aqui vai ter que deixar Alguma coisa para trás Vai ter atitudes Para isso Por mais que esteja um pouco Né Como fazer isso De que forma fazer Tá estudando um jeito Tá Então aqui Vai ter atitude Gente Tá Vai vir falar A primeira atitude aqui Vai ser falar com você É o que está saindo Tá A primeira atitude Com esse aqui O que saiu lá no outro A pessoa sozinha mesmo Se livrando do que tiver Que se livrar Para poder estar com você Ó Tá Isso é importante Eu falar aqui O que mais? É Vamos tirar aqui Das menininhas Ele ou ela Vai ter atitudes Que atitudes terá Né Vamos saber aqui Das atitudes Dele ou dela Aqui com o consumente Olha aí gente Dois de copas Uma reciprocidade Com você O que você faz Dessa pessoa Essa pessoa vai querer Retribuir Para você Ou o que você Estava fazendo Né Demonstrando Um sentimento Recíproco E o quatro de ouros Um apego Saiu também lá Com o pessoal Do primeiro montinho O quatro de ouros Né Olha Uma pessoa apegada A você Essa pessoa aqui Querendo Desfrutar Do dois de copas Essa carta Do dois de copas A gente fala Inclusive de Há uma gêmea Chama a gêmea Essa pessoa aqui Acreditando Que isso tudo Vai encontrar Nesse relacionamento Com você Por isso mesmo Vai agir Vai deixar O que tiver Que deixar Para trás Vai vir Falar com você Consulente Aqui ó Tem um encontro De almas Tá Essa pessoa Vai querer Viver isso Com você Esse relacionamento De dois de copas Com você Que mais gente Vamos tirar mais duas Aqui hein Já tá incrível Mas vamos lá Atitudes Dele ou dela Com consulente Atitudes Baralho cigano Vai ter atitudes Aqui Vamos ver Raposa Raposa Já está Estalqueando Já anda Te observando De longe E o urso Tá querendo Ter o controle De volta Da situação Perceba Que tem um peixinho Aqui ó E aqui saiu A carta dos peixes Para vocês Também Ó Tá vendo Essa questão Da prosperidade Da abundância Essa pessoa Acredita Que pode ter Tudo isso Com você ó Basta ter O controle Da situação Então é uma pessoa Que vai observar Né Aqui Antes de vir Falar com você Vai observar Um pouco Né Pra quem vir Hoje falar Significa que Essa pessoa Já tá te observando Há algum tempo Ah Fênix O meu não O meu começou A me observar Hoje Então talvez demore De um a três dias Aqui pra vir Falar com você Agora pra quem De repente A pessoa já tá Nesse processo Né Você deve receber O contato aí Hoje Né Já Quem sabe Na hora da leitura Aqui Vocês vão me contando Aí gente Olha Mas essa pessoa Já anda De stalkeando Já anda Vigiando Sua vida Já anda Querendo saber Da tua vida Né Aqui Porque Tá bem intencionado Gente Né Tá querendo manifestar Um relacionamento Sólido Né Não é Qualquer coisa É dez de ouros É dois de copas Entendeu Gente Tá Aqui é coisa boa Né Aqui é relacionamento Sólido Aqui é relacionamento Saudável Relacionamento Recíproco Tá Quando eu tô falando Aqui ó É aquela coisa Que você oferece Mas você também Recebe Consulente Então na hora que vier Ó Pra trazer de volta Vem pra agir certo Vem pra te dar Um relacionamento Saudável Meus amores Ah Fênix Como que eu vou saber Se o meu Na hora que vier falar Né Se essa leitura Pra mim E tá ressoando Comigo Na hora que vier Falar com você É pra te oferecer Um relacionamento Saudável Saudável Tá E não aquela coisa Que só você vai atrás Aquela coisa Que ainda De sofrimento De escassez Não Aqui é abundância Peixes Peixes Tá Aqui é abundância Dois de copas É reciprocidade Tá Então você vai conseguir Identificar E se é isso Que você deseja Receba Escreva aí Recebo Assim é E joga pro universo Tá Tá incrível A sua leitura Quem puder Dá uma checada Lá no primeiro montinho Tá Porque é complemento Vamos perguntar Aqui agora Uma mensagem Né Pro seu momento Essa aqui é pra você Consulente Vamos pedir aqui Né Pra os oráculos Das princesas Qual é a mensagem Que vem pra você Lavanda Cerque-se de amor Olha aí Gente Aliás Né Um incenso De lavanda É muito bem-vindo Uma essência De lavanda Também E aqui Tá dizendo Pra você Cercar-se de amor Então já aproveita A dica Né Do oráculo Aqui Coloca né O seu incenso De lavanda Sua velinha Como elas estão Fazendo aqui Ó E cerque-se de amor Porque O que tá dentro Tá fora Né Então Se você puder Colocar dentro De você também Né Uma quantidade Extra De amor Você vai estar Vibrando nessa energia Né Então Faça uma reflexão Sobre isso Né Pense sobre o assunto Tá Procure Agir de uma forma amorosa Né Não só com a pessoa Mas também com os amigos Né Como estão aqui Essas três Descontraídas Né Aqui Agindo de uma forma amorosa Tá bom Também na sua vida Cotidiana Tá bom Gente E é o que eu tenho Pra vocês aqui hoje Eu espero ter auxiliado Se você gostou Ó Deixa seu like Gente Aliás Gratidão Viu A todos vocês Pelos comentários Gente Cada comentário carinhoso Que eu tenho recebido Olha Eu fico aqui Né Às vezes eu não consigo Responder todo mundo Gente Peço mil desculpas Né E eu gostaria De poder ter Esse tempo Ábil Pra poder responder A todos Mas saibam que Eu recebo Todos os comentários Com muito carinho Eu olho Todos os comentários Eu procuro ler Todos os comentários Às vezes eu não consigo Responder A todos Mas todo momento Eu olho Viu Muita gratidão Deixa aí o seu comentário Também o seu coraçãozinho Né Tem algumas pessoas Que deixam o coraçãozinho Já vira E também vejo Fico muito feliz Em saber Que vocês Né Estão com essa integração Aqui comigo Né Muito bom Gratidão Meus amores Por tudo E por todos Tá E compartilha o vídeo Com mais alguém Se eu te ajudei Tá bom Até a próxima Tchau 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 Tchau